A rede Faietec de Escolas Técnicas do Estado do Rio teve uma licitação para a compra de alimentos suspensa pelo TCE, o Tribunal de Contas do Estado. A informação é do presidente da instituição, Iranildo Campos, que está há 40 dias no cargo. O ex-deputado participou de audiência pública conjunta das Comissões de Educação e Ciência e Tecnologia da Alerj. A reunião tratou de diversos problemas enfrentados pela rede Faietec, entre eles a falta de merenda em algumas unidades. Pais de alunos dizem que essa situação vem acontecendo desde o início do ano letivo. Iranildo Campos explicou que a licitação suspensa pelo TCE já está sendo refeita com valores atualizados. O presidente da Faietec disse que não faltam recursos, que a instituição tem cerca de 40 milhões em caixa, mas que a legislação atual impede a aplicação da verba. A gente tem que respeitar também a justiça, o Tribunal de Contas, que às vezes tem uns equívocos, por exemplo, que estava sendo feita uma licitação com 40% de desconto, que o lanche custaria R$ 3,70, uma refeição custaria R$ 17, o Tribunal de Contas avaliou como se fosse um superfaturamento, cancelou. Aí falta aquele lote para entregar. Quando falta aquele lote, falta nas escolas. Quando falta nas escolas, a imprensa vem. Ninguém hoje da imprensa anunciou assim, olha, a regularização foi resolvida, já tem alimentação nas escolas. Outro ponto tratado foi a falta de professores na rede. A Faietec convocou cerca de 200 professores aprovados em concurso de 2019, mas a estimativa é de que ainda faltem 300 profissionais para atender todas as turmas. Cursos estão sendo fechados, matrículas estão sendo suprimidas na rede, até para maquiar, disfarçar essa questão. Então, diminuindo cursos, diminui a necessidade de professores. É uma coisa meio complicada de você aceitar essa coisa. Então, de 2016 para cá, tem diminuído consideravelmente o número de matrículas e reduzido o número de cursos, para poder minimizar o problema da falta de professores. Para diminuir o déficit de professores, a Faietec está contratando profissionais temporários. Mas, por determinação do Ministério Público, eles só podem preencher vagas de professores licenciados. E os novos concursos estão vetados pelo regime de recuperação fiscal do Estado. Os parlamentares pretendem agendar uma reunião com o MP para discutir o assunto. Existe um termo de ajuste de conduta porque a Faietec estava substituindo professores concursados por professores temporários. Ou seja, o quadro de profissionais da Faietec estava sendo reduzido. O Ministério Público entrou com uma ação na Justiça para que a Faietec fizesse concurso. Agora, a Faietec nos diz que não está podendo nem convocar concursados e nem fazer contratações temporárias. Essa não é a interpretação que a gente tem e não é a interpretação que o Ministério Público nos passou numa reunião recente que a gente teve. Na interpretação que a gente tem, a Secretaria pode convocar concursados. O problema é que o governo do Estado está bloqueando vagas. Então, o governo precisa desbloquear essas vagas e fazer a convocação o mais rápido possível. Tem restrição a concurso porque isso não foi incluído no plano de recuperação fiscal que o Estado apresentou à Brasília. Por outro lado, tem restrição a contratação por tempo determinado. Então, como faz para suprir as carências reais de professores? Por exemplo, na educação infantil e no ensino fundamental primeiro segmento, já que a Faietec tem colégios de aplicação dentro dos institutos de educação, tanto no Rio quanto em Campos, quem vai suprir essa demanda docente? A Faietec tem colégios de aplicação dentro dos institutos de educação, tanto no Rio quanto em Campos.